Eu queria falar agora um pouquinho de Petrobras, mais uma vez a Petrobras se vê em meio a cobranças e possíveis interferências do governo, desta vez por conta do reajuste do gás natural, especificamente. Além dos impactos já sentidos pela empresa no mercado, você acha que a estatal pode sofrer ainda mais consequências? Olha, é muito difícil, eu falei várias vezes de commodities, citei os três principais grupos de commodities, exportadores que a gente tem posição aqui, não por acaso eu não falei de Petrobras, porque tem dois problemas, o caso da Petrobras, do petróleo, você tem um vento contra, que é o mundo tentando ir na direção de demandar menos combustível fóssil, porque ele é mais poluente. Em segundo, no caso específico de Petrobras, você tem vários outros fatores que não deixam ela aproveitada um eventual aumento positivo para o preço do petróleo, do gás, entre os fatores, que é essa intervenção frequente do governo. Então, assim, você me perguntou, tem mais espaço para intervenções, algumas notícias negativas? Sempre tem. A gente não esperava, por exemplo, dado tudo que a gente escutou na campanha, tudo que a Petrobras viveu lá desde anos atrás, 2014, 2015, não esperava esse tipo de intervenção na Petrobras no atual governo, mas ele aconteceu. Ele aconteceu em 2019, pouco a gente lembra, mas teve um aumento de preço, foi anunciado, e tiveram que voltar atrás para explicar isso para o presidente, e agora teve essa segunda intervenção com cugança no presidente há poucos dias atrás. Então, Petrobras é um caso muito difícil de se acompanhar por conta desse risco, esse ruído político, que ele é constante, sai governo, entra governo novo, e ele continua acontecendo. Então, de uma forma geral, eu diria que no mundo de commodities, o petróleo não está no topo, na minha lista de preferência, e em empresas de petróleo em particular, Petrobras não estaria também no topo, na minha lista de preferência. Tem outras empresas menores que têm aproveitado muito melhor esse ciclo recente de alta do petróleo do que a Petrobras, é o caso da 3R, é o caso da própria PetroRio. Então, em resumo, se você responder já a sua pergunta, tem chances de novas inversões? Eu diria que sim. Eu acho que boa parte disso já está especificado, mas ainda assim, olhando para frente, eu acho que o risco retorno de se investir em Petrobras, ele não é bom, ele é ruim. Eu acho que é mais fácil para quem está nos acompanhando, se tiver interesse em investir em Petrobras, e espera sair alguma outra notícia negativa, como aconteceu recentemente, ou aconteceu também em 2019, e quando a ação caiu bastante, você vê que a ação caiu bastante, reagiu muito mal, aí talvez seja o melhor momento para comprar, porque aí com certeza vai estar bem precificado essas notícias negativas que recorrentemente afetam a empresa. Nesse ator, exatamente hoje, eu diria para não investir.